Bem-vindos ao canal André L. Dornela, seja bem-vindo, dê uma passeada aí no canal e vamos falar do Cruzeirão Capuloso, olha só O Cruzeiro que está disputando o Brasileirão Série A1 no futebol feminino É uma ideia que eu tive aqui de falar com as mulheres do futebol feminino que é o seguinte, gente Vocês lutaram tanto por isso, tanto preconceito no futebol e as mulheres conseguiram vencer e conquistar No futebol feminino, hoje está aí com transmissão na internet, transmissão na televisão E ainda tem que melhorar, né? Mas meninas do futebol do Cruzeiro, meninas do futebol do Cruzeiro, honrem essa camisa que vocês vestem Honrem a camisa do Cruzeiro, porque o que os homens estão tentando fazer, o que eles fizeram com o Cruzeiro, misericórdia, viu? Então, misericórdia, vocês mulheres, honrem a camisa do Cruzeiro em campo, conquistem o Campeonato Mineiro, conquistem o Campeonato Brasileiro, conquistem a Libertadores, a Copa do Brasil, campeonatos maiores, campeonatos menores Conquistem tudo o que vocês puderem conquistar de bom, façam a alegria dessa nação cruzeirense espalhada pelo mundo Sabe? Igual o voleibol nosso, que está uma maravilha, está parado no momento, é verdade Mas a história, o que o voleibol do Cruzeiro fez por nós, nossa Meninas, é muita responsabilidade, mas Cruzeiro é Cruzeiro, o Cruzeiro é o maior de Minas Mesmo com tudo o que aconteceu recentemente com o Cruzeiro, mesmo com o que está acontecendo com o futebol masculino Ainda é o maior de Minas, né? Os demais times de Minas não conseguem alcançar o Cruzeiro Embora o time esteja caindo, tá osso Não, tá na Série B, mas tá mais pra C do que pra A, pelo amor de Deus, gente Eu não ia falar do masculino Nem vou, deixa pra lá Quem quiser comentar do masculino, fica à vontade Meninas, por favor, honrem a camisa do Cruzeiro e nos dê alegria no brasileiro Não nos deixeis cair pra segunda divisão, mas livrai-nos do mal, amém Não nos deixeis cair pra segunda divisão, mas livrai-nos do mal, amém Estamos na primeira divisão do feminino, deixa a gente na primeira divisão E se possível, conquista o Brasileirão, Copa do Brasil, conquista tudo Não precisa ser no mesmo ano Conquista tudo o que vocês puderem conquistar de bom pro Cruzeiro Ano que vem, volta o atletismo Ano que vem tem o vôlei, e o vôlei precisa de uma equipe feminina também, né Vamos lá, né Mas tudo a seu tempo Hoje, hoje eu peço meninas do futebol do Cruzeiro Conquistem títulos a nosso favor Por favor, conquistem títulos para o Cruzeiro Honrem a camisa do Cruzeiro Esporte Clube Não deixa o Cruzeiro ficar lá embaixo Se o masculino tá mal, o feminino tem que vir pra levantar mais o Cruzeiro Então, meninas, eu conto com vocês, tá Eu conto com vocês